Para quem me conhece sabe que eu cresci numa sociedade que é de multiculturalismo em Guiné-Bissau, antes de vir para Portugal. Eu faço parte de um grupo cultural, Netos de Bandim. Fiz um percurso desde 2011 até 2019, final de 2019, quando vim para Portugal. Cresci num meio onde há muitas pessoas de diferentes etnias. Como sabe, a Guiné-Bissau tem mais de 30 grupos étnicos diferentes pessoas, diferentes faixas etárias. Portanto, estar nesta sociedade acaba por adquirir muitas experiências. Tanto cultural, estou a referir-se mais a tradição, os usos de costume, assim como também acabas por adquirir muitas experiências em relacionar com pessoas. porque cada um sai do seu bairro, da sua casa e vocês encontram num ponto. E, como sabe, cada um tem a sua forma de lidar com o outro. Portanto, acaba por ganhar uma experiência acumular. Por isso, eu acho que esta é uma base que ajudou muito a não perder, né? Aquilo que é a ciência dos guineenses, a cultura, a tradição, os os costumes. Mas também, estando em Portugal, acabei por adquirir outras experiências, outros usos e costumes, que é normal para quem sai do país. Porque, depois, acabo por adquirir a experiência do país. Portanto, continuei focado, porque desde cedo compreendi que a cultura da Guiné-Bissau, um dia, pode explodir no mundo. Posso dizer assim, tipo, conhecido no mundo. E foquei-me. Nunca distraí de outras culturas, tipo, respeito outras culturas, outras tradições e respeito a qualquer religião. Mas, foquei-me naquilo que é guineense, que é a nossa essência. E, pronto, foi isso que ajudou-me a não perder, a não distrair. Quando cheguei a Portugal, era um carel com sonhos para concretizar. E, graças a Deus, consegui. O objetivo de vir para Portugal é para estudar, para fazer um curso. Pronto, vim para fazer agronomia. Fiquei aqui um ano, a trabalhar. Já sabes, né? Um McDonald's. A noite. Portanto, ano seguinte, decidi entrar na faculdade e fui fazer ciências biomédicas laboratoriais. Para incluir análises clínicas, anatomia patológica e saúde pública em Braganza. E, durante esse tempo de estudo, também surgiu ideias de criar alguns projetos. Hoje em dia, uma delas é a nossa junta, que é conhecida, né? Criei mais um outro projeto, que é Malila do Humor. Juntou alguns humoristas guineenses aqui em Portugal. A fazer o primeiro stand-up comedy, que já foi realizado no ano passado. E, em 2024, um outro projeto novo, que é a Beni. É um projeto musical que, junto aqui em Punta, em Mississippi, atualmente está em ascensão. Não só na Guiné-Bissau, mas também fora de Guiné-Bissau. Eu acredito em muitos jovens como eu. E tem muitos jovens com idade menor que eu, que têm capacidade para fazer muitas coisas. Mas só que não têm oportunidade. E é isso que falta. E eu vou atrás da oportunidade. Não espero que a oportunidade venha a ter comigo. O Karel de ontem e o Karel de hoje, acho que houve uma evolução também. Ganhei aqui a experiência com outras pessoas. Participei em diferentes conferências de jovens. Viajei quase pela Europa toda e América, Ásia. Portanto, só não conheço ainda a Oceania.